Fala galera, saudades de estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre 14 dicas para você dominar cold calls. Primeiro lugar, quando a gente fala de cold calling, você tem que levar em consideração que não deve ser o único fator dentro da sua prospecção, na maioria dos casos. Existem sim empresas que trabalham somente com cold calling, mas a gente já encontrou que a grande maioria do mercado deveria trabalhar com outras atividades em específico. Mas hoje a gente vai falar sobre como dominar cold calling, afinal se você faz, você tem que saber como fazer. A primeira dica que eu quero passar para você é, você tem que ter um motivo, uma razão para ligar para o seu lead. Por que você tem que ter uma razão? Por que ela tem que ser focada no que o seu lead precisa? Ou seja, uma lógica de buyer centric, centrada no comprador. Porque quando eu falo de motivo ou de razão, eu estou separando isso de objetivo. O seu objetivo como cold calling é converter esse lead, gerar interesse e conseguir marcar uma call de qualificação real com ele, ou um DBA, ou avançar para o próximo passo do seu processo. Mesmo assim, o seu motivo e razão não estão claros para o lead. Por que? Porque o objetivo é o que você quer com aquela cold call, e motivo e razão é o porquê você está ligando para ele. Ele tem que entender o motivo real de que ele não vai perder tempo investindo mais alguns minutos, porque existe retorno. De novo, para se tornar investimento e não perda de tempo, a cold call com você, para ele engajar dentro dela, ele tem que entender o que ele pode ganhar lá na frente. E é isso que o motivo deixa bem claro. É essa a diferença entre alguém que consegue uma conexão real e entre alguém que só consegue falar com o lead que está disponível. Segundo fator, você tem que seguir algum roteiro. É impossível você não ter, pelo menos, uma lógica de milestones. Ou seja, qual é o meu próximo passo dentro dessa cold call? Por quê? Porque a cold call, ela por si só é como um funil. Você começa despertando o mínimo de atenção no lead, e o motivo é o caminho para você fazer isso. Ou seja, por que eu tenho que falar com você? Eu já tenho clientes como você que estão passando por um determinado problema? O nosso mercado tem passado por uma mudança, e eu quero te mostrar como não ser afetado negativamente por ela? Isso é o motivo. Se eu conseguir despertar a atenção dele através disso, meu próximo passo agora é conseguir um mínimo de rapor. Depois de conseguir o rapor, eu tenho que conseguir algumas informações para entender se a gente pode trabalhar junto. Depois disso, eu quero um compromisso de problema, para saber sobre o que nós vamos trabalhar. Em cima de qual problema a gente vai realmente debruçar. Esse roteiro, ele existe justamente por causa do terceiro ponto. Porque quando a gente fala sobre o cérebro humano, a gente tem três partes no nosso cérebro trabalhando de maneiras distintas. A gente começa com o croc brain, que é basicamente o nosso cérebro reptiliano. Ele é o que é responsável pela nossa sobrevivência, no final das contas. Ele sabe se a gente deve correr ou se a gente deve lutar. Só que depois disso, a gente fala do nosso sistema límbico. É ele que controla a emoção. É ele que fala se a gente quer ficar mais próximo do prazer, ou a gente deve se afastar da dor. E é assim que a gente toma a decisão. A gente toma a decisão primeiro com o sistema límbico. Sabendo que, olha, existe esse problema no mercado, e eu quero estar longe dele. Eu não posso deixar ele me afetar. Ou ele está me afetando, e por favor, tira ele de mim. Ou se não, olha esse movimento no mercado. Está todo mundo indo em direção a mais resultados. E eu estou ficando para trás. Eu quero chegar nesse prazer. Com o neocórtex, que é a terceira parte do cérebro. É justamente ele que vai diferenciar a gente dos outros animais, porque ele trabalha com a nossa parte racional. E nós, como bons seres humanos, nós vamos fazer o quê? Utilizar o sistema límbico para tomar uma decisão baseada em emoção, e o neocórtex vem com uma justificativa racional para a gente decidir aquilo. É basicamente isso que a gente faz. E quando você conhece o cérebro humano, você sabe que depois que você começa a rodar um roteiro, ele precisa entregar ao longo do caminho gatilhos emocionais que trabalhem bem com o sistema límbico, e depois uma justificativa racional para a gente se sentir confortável com a decisão que a gente está tomando. É basicamente a história do cara que vai comprar um carro caro, e aí ele chega em casa e tem que avisar para a esposa. Se ele não sabe justificar por que ele comprou, ele vai ter problema. E ele tem que se sentir confortável, senão ele sai com uma experiência ruim. No mercado de SARS, isso é ainda mais importante quando a gente fala de retenção, porque senão o churn come solto. Depois disso, a gente vai falar sobre vender o próximo passo. Você não está vendendo para ele a sua solução, a compra e o valor, o quanto que ele tem que pagar e o que ele tem que fazer depois. Você está vendendo para ele uma educação. O que eu vou fazer depois dessa cold calling? O que eu preciso no próximo passo? Não existe longo prazo quando você está fazendo uma cold calling. Existe o que eu vou te entregar de valor na nossa próxima interação. O que você tem a ganhar interagindo comigo mais uma vez. Por quê? Porque você não tem relacionamento e confiança estabelecida para trabalhar em longo prazo. Ele não tem por que acreditar que você vai realmente entregar aquilo. Então não se preocupa com isso. Se o lead te questionar em algum momento sobre mas por que eu deveria considerar uma empresa como vocês? Uma empresa pequena ou qualquer coisa do tipo? Você vai falar Você não deveria considerar uma empresa pequena. A gente deveria considerar o seu problema e se você entender ao longo do caminho que nós somos bons o suficiente para te ajudar acho que isso vai ficar claro bastante dentro das nossas conversas. Eu não preciso te apresentar os argumentos agora. Por quê? Porque a gente tem que entender se vale a pena fazer isso acontecer ou não. E é para isso que eu estou aqui. Depois que eu considerei os próximos passos eu tenho que ter algo que o lead não tem. Você não consegue gerar valor se a outra pessoa já tem tudo. É muito difícil você dar presente para uma pessoa que já tem tudo o que ela quer que ela compra tudo o que ela quer. Você quase nunca sabe o que dar de presente para ela. Por quê? Porque é difícil gerar valor. Valor real. E você acaba chutando. Você dá uma lembrancinha. E aí tenta gerar o quê? Valor emocional. Não é para isso que a gente está entrando em uma cold call. Na cold call você tem que saber exatamente como que você vai ajudar aquele lead. Quando a gente fala, por exemplo, de spin a gente fala de situação e problema e quase sempre o lead sabe qual que é a situação dele e qual que é o problema. Qual que é o valor dentro do spin selling que o próprio Neil Rackham fala? Implicações. Ele não entende as consequências dos problemas dele. E é isso que a gente traz aqui. Como que você trabalha com implicações que talvez o lead não saiba? Você não precisa aprofundar e educar ele absurdamente dentro da cold calling. Mas se você demonstra que você conhece o que ele está passando, acabou. Ele entende que vai valer a pena investir um tempo para falar mais contigo. Depois disso, a gente fala sobre reforçar compromisso. E não tem como eu reforçar mais isso do que o que eu vou falar agora. Não saia da call sem garantir que o lead tenha claro uma data na agenda dele, o que vocês vão discutir, o que vocês vão falar na próxima interação e o porquê que isso é valioso para ele. Caso contrário, é no show na certa. Talvez vire uma remarcação que alonga seu ciclo de vendas, faz você ter que reencaixar outras coisas numa agenda que estava fechada para conversar com esse lead. Dá margem para a sua concorrência chegar até ele. Dá margem para uma outra bomba explodir lá dentro da operação do lead e ele adiar ainda mais a contratação da sua solução. Então, não deixe isso acontecer. Pergunta para ele. Existe alguma coisa que pode acontecer no dia tal, no horário tal que vai impossibilitar você de entrar nessa conversa? A gente vai discutir A, B e C. Você espera mais algo da próxima conversa, da nossa próxima interação? Pergunta para o lead. Não tem como você saber e não tem como você firmar um compromisso se você não tiver do lado dele uma confirmação. É basicamente isso que você vai precisar. E, por fim, a gente vai falar sobre justamente agrupar suas calls. A gente chama isso de Power Hours. Por que a gente fala sobre isso? Cold Calling não é fácil e não é para quem tem casca fina. É para gente casca grossa. É para vendedor, vendedora, SDR que está acostumado a tomar não mas sabe muito bem como reverter não. Porque Cold Calling não é fácil. Não é aquele e-mailzinho automático que você manda e fica esperando te responderem. Ele não é para ser confortável. Ele é para ser o processo correto para quem realmente quer vender. Para quem quer evoluir dentro do mercado de vendas. Não adianta reclamar porque os números falam isso. Então, o que você vai ter que trazer? Em primeiro lugar, um horário onde você vai estar no mindset correto para falar com todos os seus leads. Independente do que você escutar ao longo das Cold Calls. Você vai escutar não e nós dois sabemos disso. Você vai esbarrar em Gatekeeper e nós dois sabemos disso. mas você vai ter um tempo fechado com o horário fechado para você não ter desculpa e falar Ah, esse lead me estressou. Vou tomar uma água, vou tomar um café, vou fazer um lanche, vou ao banheiro e voltar e esquecer do que você tinha que fazer. Não procrastina. Não procrastina. E agora, continuando, a gente passou pelos primeiros sete passos. A primeira metade era explicando um pouquinho mais dos fundamentos por trás de uma Cold Call de sucesso. Eu quero passar para você agora, nos próximos sete passos, números, fatos, estatísticas que mostram o que você deve fazer e por que a gente está falando a verdade aqui. Primeiro lugar, eu sempre falo com o meu time, a gente acredita só em Deus. Todo o restante, todo mundo mais que vem falar comigo tem que trazer dado para confirmar aquilo que está defendendo. E quando a gente faz isso, eu tenho que entregar de volta para vocês. O que são os nossos dados que comprovam que Cold Call deve ser feito do jeito que a gente está falando e por que funciona? Em primeiro lugar, a gente vai considerar que no nosso report, agora para Outbound em 2019, a gente descobriu que, analisando mais de 4 milhões de interações entre vendedores, SDRs e leads, lá no topo do funil, a gente sabe que Cold Call ou ligação é o touchpoint que mais converte. Isso vem do nosso report. Além disso, um outro dado importante é justamente que ligações elas convertem 200% a mais do que aquele e-mail automático que você encaminha. Aquele e-mail preguiçoso de quem não gosta de fazer o processo de vendas mesmo e acha que consegue fazer mágica. Atalho não existe em vendas. Você tem que ter intenção de fazer um bom processo, senão não vai funcionar. O que mais? Além disso, os fluxos com uma ligação dentro deles, ou seja, com uma cold calling, fluxos de prospecção, eles vão converter quatro vezes mais do que fluxos sem ligação. É isso que você está deixando de lado quando você segue um padrão só de e-mail, só de LinkedIn. É exatamente esse número aqui que você está jogando fora. Ah, mas Vinícius, eu ganho eficiência, mas você perde em conversão. Faz o cálculo do teu lado e se valer a pena, o que eu posso dizer, né? Além disso, a gente sabe que a cold call ideal, ela vai durar duas vezes mais do que uma cold call sem sucesso. O que isso significa? Pô, é meio intuitivo. No final das contas, se eu consigo manter o lead mais tempo engajado comigo, ele tende a converter. É normal. Mas isso demonstra para a gente, em especial, e é um dado que o nosso report trouxe para o mercado brasileiro, mas que o time da Gong trouxe no mercado global também, justamente que eu tenho que conseguir passar passo a passo dentro do meu funil de cold calling com o lead. Quanto mais engajado eu consigo colocar ele na próxima etapa, melhor é. Caso contrário, ele vai sair rápido. Então, se eu entro em uma cold call e eu consigo engajar ele pelo menos no próximo passo para eu sair dela com o lead já mais educado, eu tendo a conseguir conversão. Se eu não vou conseguir passar pelo próximo passo ou se eu pulo um passo porque o lead está afoito, afobado, provavelmente eu não vou ter sucesso. É só isso que a gente vai discutir. Beleza? Não se deixe levar pela ansiedade do seu lead. Respira fundo e retoma o controle do seu processo. Mas, você tem que falar mais do que o lead. Natural. Não é o momento de você ser o vendedor que só faz pergunta e escuta muito. Esse clichê de vendas que a gente sabe que funciona ao longo do funil não funciona da mesma maneira no topo do funil. Esse é o momento onde ele se comporta de maneira diferente. E por que ele se comporta de maneira diferente? O time da Gong descobriu que os leads estão preparados para te ouvir mais porque eles precisam escutar algo que vai fazer com que eles engajem dentro da conversa. É simples. Ele não tem por que ficar falando contigo porque não existe confiança. se ele vai falar vai ser algo superficial e não vai servir de nada para ti. Então, você tem que conseguir falar mais. Você pode falar mais para conseguir gerar esse rapor. Para conseguir passar valor. Ser relevante. Senão, você não vai conseguir converter esse lead. Por fim, educa. Por que a gente fala sempre sobre educar, gerar valor e ser relevante e não entrar em um interrogatório? principalmente porque a gente tem mania de falar que pergunta converte mais. E aí, todo mundo tenta fazer pergunta, 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 o lead está pouquíssimo engajado, o lead não enxergou valor nenhum e, no final das contas, você não está ajudando em nada. Se você tem uma matriz de qualificação e sabe qual é o perfil de lead que você está procurando, não comece a qualificar o lead pela sua matriz antes de entregar valor. Vinícius, eu deveria parar de fazer pergunta ao longo do meu processo? Pelo menos no início, também é cold calling? Não, por favor, não para, funciona. Só que a sua pergunta deve ser o seu canal para indicar o lead a um pensamento que vai ajudá-lo a se educar. Como que eu faço isso? Se eu estou entrando em uma conversa e eu sei que o meu mercado tem um determinado problema que gera determinadas implicações, eu posso perguntar para o lead sobre aquele problema, se ele confirmar e, geralmente, quando eu erro, eu vou partir para perguntar outras coisas e ele continua confirmando, falando quase que sim ou não apenas, eu entro no interrogatório. Agora, se eu pergunto sobre o problema e eu sei que existem implicações claras em cima daquele problema que ele talvez não tenha pensado, eu posso começar a liderar o meu processo através de perguntas que façam com que ele pense nessas implicações. E, talvez ele saiba que elas existam, mas talvez ele não saiba que a causa é aquele problema. Eu estou gerando valor, eu estou mostrando para ele que eu tenho um pensamento sistemático sobre o processo dele, sobre o cenário dele, eu entendo o cenário dele e, mais que tudo, eu consigo gerar valor. Eu acabei de despertar o quê? Curiosidade. E eu vou conseguir engajamento de volta. Beleza. Agora, você quer saber como que o meu time segue um passo a passo para fazer tudo isso daqui acontecer? Primeiro lugar, a gente sempre fala que eu tenho que iniciar com uma saudação. Ah, isso é lógico, eu não entro numa conversa sem falar quem eu sou. sim, mas existem segredos e maneiras de você adaptar a sua saudação para ter mais conversão. Não adianta de nada você chegar e falar e aí, tudo bem? E continuar falando. Por quê? Porque você não se importa se o Lidio está bem ou não. Você só pergunta para o Lidio se está tudo bem, se você tem certeza que quando ele responder assim, acabou de cair uma bomba na minha cabeça, eu estou cheio de problema, tenho problema em casa com minha família, com minha mulher, com meus filhos, com meu cachorro, com meu marido, com quem for. Eu estou com problema no trabalho, meu principal funcionário foi demitido, ou pediu demissão, ou ele está com problema pessoal, meu sócio acabou de ficar doente. Existem N problemas que ele pode falar contigo. E aí, você vai escutar? Você vai realmente tentar ajudar ele se ele estiver nesse momento? É lógico que é raro isso acontecer, mas por que você faz essa pergunta se ela não leva a lugar nenhum? É para parecer educado? Então entra agradecendo. Oi, tudo joia? Meu nome é Fulano, muito obrigado por investir um tempinho nessa ligação, ou muito obrigado por atender essa ligação. Eu sou, e desembola. Como que você desembola? Você tem que entrar com um motivo, a gente já falou disso. Por que você tem que ter um motivo claro? Uma das coisas que a gente fala com o time é, voltando a como o cérebro funciona, geralmente o seu neocórtex, que é o lado racional do seu cérebro, ele está praticamente blindado pelo seu sistema límbico e pelo seu reptiliano. Por que ele está blindado? Porque eles tentam entender rapidamente se aquilo que você está ouvindo é mais do mesmo. Sabe quando você atende uma ligação e a pessoa abre e fala Olá, senhor Vinícius, tudo bem? Eu sou o da Vivo e por aí continua? Pois é, seu cérebro desligou. O que você perdeu aqui quando a gente volta para o Aida, atenção, interesse, desejo e ação, é a atenção da pessoa do outro lado. Ela parou de te escutar, ela está no piloto automático e nada do que você vai falar dali pra frente vai fazer sentido. Por quê? Porque ela está no piloto automático, ela não se importa com o que você está falando. Quando você entra com uma big idea e com uma saudação, você tem que ter a energia diferente, porque se você entra numa mesma energia que ele está acostumado a ver outras pessoas atendendo, ele está no piloto automático conversando com você. E se você não tem um motivo, uma ideia grande que faça com que ele tome um punch dentro do cérebro dele e coloque o neocórtex pra raciocinar sobre o que você está falando, ele não passa pro próximo passo. E é aqui que você tem que jogar uma ideia grande. O que está acontecendo no mercado? Qual que é o problema que está estourando lá dentro ou que vai estourar lá dentro? Logicamente, se o problema já estourou, ele vai tomar um susto ou pelo menos um impacto muito maior do que se ele enxerga o problema pro futuro. Mas se você for capaz de demonstrar que esse problema está chegando, criar medo, incerteza e dúvida, você está conversando com o emocional dele pra chegar no racional. E é isso que a gente faz aqui. Depois disso, beleza. Eu consegui a atenção do meu lead? Hora de despertar o interesse através de uma pergunta e ter um direcionamento pro que a gente vai conversar. Se eu já tenho a atenção dele e agora eu sei sobre o que conversar, a pergunta, o direcionamento é basicamente isso. A gente vai conversar sobre isso daqui. Você tem esse problema? Você passa por essa situação? Se sim, eu vou entrar no meu pitch e fazer uma educação. Eu encontrei o problema, eu vou começar a gerar valor. O pitch é o momento em que eu paro e fico falando um, cinco minutos sozinho? Não. Você pode usar o seu pitch através de perguntas pra fazer com que ele acredite ou que ele se eduque ao longo do caminho. É basicamente isso que a gente vai procurar fazer aqui. De preferência, perguntas. Você pode falar durante um minuto sozinho? Pode. Se a sua solução é complexa, se ela é inovadora, então o lead não entende como ela funciona, você tem que explicar pra ele. É um cabo de guerra, ele quer mais informação e você entrega essas informações de maneira o quê? Clara, objetiva. Não fala demais. Por fim, eu vou entrar num processo de validação e de venda, mas eu não tô vendendo pra ele. É uma cold calling. Eu vendo o próximo passo pra ele. Eu vendo uma próxima etapa dentro da jornada de compra. Ou seja, eu consegui atenção e interesse. Agora, eu tenho que mostrar pra ele que ao longo do caminho vai se pagar. Então ele vai desejar ter alguma coisa. Ele tem que sentir que ele tá investindo tempo e vai ter um retorno ali na frente. pra garantir que ele enxergou isso daqui depois que eu vendi pra ele essa ideia, eu firmo um compromisso real. O que que é o compromisso? Você vai aparecer na nossa próxima conversa pra discutir isso e isso? É prioridade pra você? Sim. Existe algo que possa fazer com que essa conversa não ocorra pra agora? Você tá com alguma outra coisa grande pra resolver? Você tinha me falado sobre o seu cenário ser A, B e C. Isso daqui é algo que você ainda tá olhando? Compromisso. Esse problema é um problema que você quer resolver agora e você vai resolver agora? Sim. Garanta que o lead fale. Lembra que quando a gente fala de gatilho de consistência, se ele falou com você que ele precisa resolver, ele falou pra ele mesmo. E agora ele não quer mais ser inconsistente. Por fim, PPT nele.